Por favor, aqui é a Fazenda Cocoricó. Venha conferir as férias do Tio Eustáquio. Conheça suas histórias incríveis. Histórias? E mais 16 clipes musicais para cantar e dançar. Tudo isso em um único DVD. As férias do Tio Eustáquio. E mais 16 clipes musicais disponível em DVD nas lojas americanas. As férias do Tio Eustáquio.